E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Piscicultura Silva. No vídeo de hoje eu estarei fazendo uma coisa bem explicativa. Estarei mostrando pra vocês como é que foi feita essa caixa. Não vou conseguir fazer aí construindo ela, mas vou explicar pra vocês como é que foi feito. Tá legal? E vou tentar fazer de uma maneira que vocês entendam. Então, eu havia prometido que ia fazer esse vídeo há um tempo atrás e acabei não conseguindo fazer, devido a correria aqui do dia a dia. Mas hoje eu trago esse conteúdo aqui pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixe seu like. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se. Ativa aí o sininho pra receber todos os vídeos aqui que a gente posta aqui no canal da Piscicultura Silva. Comente aí se você tem uma caixa dessa em casa. E vamos embora aqui pro vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro passo é você fazer o corte da telha. Você vai pegar a telha aí e vai medir e ver qual o tamanho que você quer fazer a sua caixa. Lógico, respeitando o limite de tamanho da telha, que é um tamanho padrão. Então, se ela tiver 2 metros, você só vai conseguir fazer uma caixa de 2 metros. Você vai cortar os 4 pedaços, sempre respeitando esse detalhe aqui. Cortar de maneira que a ponta da esquerda e a ponta da direita fiquem juntas. Por isso eu tô fazendo esse vídeo, que aí eu consigo mostrar bem detalhado. Tá vendo? Elas ficam juntas aqui. Então, ó, sempre o finalzinho aqui da curvatura aqui pra dentro, tá? Aí você vai conseguir unir as duas pontas aqui. Fazendo isso nas 4 pontas. Tá ali, aqui. Aqui dá pra ver bem detalhado, ó. As duas pontas bem juntinhas. E aqui também. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai encaixar as telhas no chão. Aí você vai ver a altura que você quer, né? Aqui tem aproximadamente aí 50 centímetros de altura, tá? Porque foi cavado um pouco pra dentro do chão. Por isso ela ficou um pouco mais funda. Por dentro ela é bem maior. Tá? De maneira que ela fique fixada. Porque não tem nada aqui em volta de alicerce. Separado uma da outra, ó. Ela não é colada uma na outra. Então, após feito isso, fixar ela no chão. Né? Com as pontas aqui, como eu já expliquei, bem juntinhas. Os 4 cantos. Aí, o que que vai ser o próximo passo? Um cano de 40. E a gente vai estar usando pra fazer as colunas. As colunas que vai servir também pra unir essas pontas. O cano que foi usado foi esse cano. De 40, tá? Mas eu não consegui achar um ali que já tava rachado. Eu vou precisar explicar esse detalhe aqui pra vocês. Esse cano aqui é um pouco maior. Tá? É um cano de 50. E... Pra vocês verem aqui, ó. Ele foi rachado de cima e embaixo. Foi rachado de cima até lá embaixo. De maneira que quando vai bater essa coluninha aqui. A gente abre, né? Envolve. Ele de cima e embaixo aqui. Na ponta que tá... Unida aqui da telha. Depois que fizer isso. Vai abrir aqui. Vai... Vai enfiar a telha dentro aqui do cano. Aí vai pegar e vai encher... De... Concreto. De maneira que... Não dê pra usar pedra. Né? Pedra brita. Pode ser aí... Pedras da própria areia comprada, né? Areia de... De rio. Areia lavada. Antes que seque... Essa massa... É legal... O meu até quebrou aqui. Mas é legal... Fixar... Um arame. Tá? Pode ser um arame. Um vergalhão. De maneira que ele fique com o gancho assim. O meu aqui quebrou. Botamos arame. Mas ele fica com o gancho assim. Antes de secar a massa... Você enfia o arame aqui. Tá? Uma espécie de grampo. Nos quatro cantos. Pra que depois você possa... Prender uma tela. Como vocês podem ver... Aqui não tem tapagem. Tá? Não tem tapagem. Então eu sempre... Jogo uma tela por cima. Quando dá o fim do expediente. Senão vai vir um passarinho... E vai comer os peixes. Então... Coloca um grampo aqui. Assim... De maneira que você prenda uma tela aqui. E no fundo... Pra gente terminar... Uma casquinha de... De massa de areia com cimento. Uma nata de areia com cimento. Tá? Não aconselho colocar pedra. Porque... Vai ficar... Muita ponta. Né? A não ser que você... Esfregue bem. Tá? Com uma desempenadeira. Depois dá uma camuçada aí... Com uma espuma. Aí vai ficar bem lisinho. Mas... Se fizer uma massinha grossa aí... Tipo um contrapiso... Bem legal. Tá? E... Sem esquecer de fixar aqui... Um joelho, né? Aqui tem um joelho. E um cano que pega daqui... Com um caimento legal... Descendo... Pra sair aqui fora. Tá? É porque aqui quebrou a ponta dele... Não vai dar pra ver. Fui passar aqui com a roçadeira... Acabei... Quebrando a ponta dele. Mas ele tá por aqui assim... Nessa direção. Tá? Pra que a água possa ir embora. Uma valinha... E a água possa ir embora. Aí depois... Você vai pegar o cano aqui... O joelho de 40, tá? Pode colocar de 50... De 60... Mas... Não tem necessidade. O joelho de 40 aqui já... Já dá pra você encaixar aqui o cano. O cano de 40. Aí você regula aqui a... A altura, né? Pra cortar ele. A altura que você quer aí da... Da caixa. A água, no caso. E aí é só cortar. E tá pronto. Depois é só você fazer a... A entrada de água. E tá tudo certo. Tá beleza, pessoal? Então... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo... Deixa aí seu like. Compartilha aí com seus amigos... Amantes dos peixes ornamentais. E... Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.